O prefeito de Vitória da Conquista é a autoridade máxima da cidade. A situação de Vitória da Conquista é preocupante. Analisemos o que eu estou falando para o governador Rui Costa. Segurança máxima, salário digno para a PM e a Polícia Civil é o que interessa. O resto tem pressa. Entendeu? Aqui Zé Trombone e Bombardini, personificado em André Caire do movimento contra a voz de matura, defendendo a vida, defendendo a segurança. E aí? Porque a segurança virou uma insegurança? Não é possível. Então, senhor governador Rui Costa, invista alto. Por quê? Porque é uma obrigação de vossa excelência investir na segurança, que é muito mais importante do que a educação e do que a saúde. 72 horas sem saúde, alguns óbitos. Sem educação não vai acontecer nada. Agora, sem segurança é uma coisa séria. Portanto, senhor governador, invista alto na segurança, porque a situação é insuportável. Entendeu, senhor governador Rui Costa? Seu governador, eu estou aqui em frente à Câmara Municipal de Vitória da Conquista e o senhor sabe que as leis devem ser cumpridas. Aliás, tem por obrigação de serem cumpridas. O escalonamento vertical é lei. O projeto da PEC 300 ainda é projeto. Então, se é lei, aumente os salários dos policiais, da Polícia Civil e Militar e invista alto na segurança. Agora, quais são as outras leis que equilibram o ambiente em que vivemos? Existem muitas. Na realidade, vossa excelência é obrigado a investir alto na segurança. Nós queremos, sabe o quê, senhor governador? Segurança máxima. O movimento contra a morte matura conseguiu, assim como o Wagner, quando esteve aqui, pegou na minha mão, que eu fui agradecer a ele por ter atendido. Nós fomos responsáveis pela criação de conselhos de segurança em Vitória da Conquista, além de instrumentos para a banda da Polícia Militar, PEC, aliás, a arma 44, a ponto 40, aliás, tá? E 300, 300 o que é 300? O senhor sabe muito bem. Agora, na verdade, nós queremos 300 soluções para a conquista? Não, queremos uma única, que será a atitude de vossa excelência, investindo alto na segurança, mais do que qualquer outra, ou outro problema que venha a existir com relação à mesma segurança. A vida é mais importante do que qualquer argumento. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo, senhor governador? O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? É um direito constitucional, lhe digo com todo respeito. Agora, bato no peito, quero insegurança. Entendeu, senhor governador Rui Costa? O senhor está entendendo o que eu estou dizendo, senhor governador Rui Costa. Governador Rui Costa, quatro assassinatos em um dia em vitória da conquista? Não era para ter nenhum. Segundo, assaltos em lojas, quantidade cresce cada vez mais e os comerciantes, empresários, preocupados com isso. E qual a solução? A solução? Invista alto na segurança. Entendeu? Cadê o presídio? Afinal de contas, a situação é isso. Todos têm direito à segurança. E nós queremos o que? E nós queremos o que? Investimento. Queremos mais viaturas. Olha, queremos mais armamentos, que é um direito nosso. Queremos salários dignos para a policial, para os policiais. E outra coisa, eu digo que apoia a PEC 300, que é projeto de lei, e o escalonamento vertical. Entendeu, senhor governador? É a lógica.